Oi, amores! E aí, como é que vocês estão aí do outro lado da telinha? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre perguntinhas, perguntinhas aleatórias que vocês fizeram pra mim lá no meu Instagram. Quem não me segue, segue lá, que é arrobaKatePink1. Vou deixar aqui na tela pra vocês. E vocês fizeram algumas perguntinhas pra mim e hoje eu tô vindo aqui responder. Há muito tempo que eu não gravo vídeo de perguntinhas. A última vez que eu gravei foi com o Ezequiel, que foi o vídeo de Kate El Responde. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Então todas as perguntas relacionadas ao meu relacionamento vai estar aqui. Então vocês entrem nesse vídeo pra assistir. E também gravei com a Belly falando tudo sobre o meu Yorkshire, que eu também vou deixar aqui pra vocês verem. Hoje eu vim responder perguntinhas aleatórias, assim, todas as curiosidades e dúvidas de vocês sobre mim nesses últimos tempos, né? Então bora começar. Vamos à primeira pergunta, que é a Adriana Siquenelli. Ela perguntou, o que você mais sente falta de fazer quando não tinha filho? Manda beijo pra mim. Te adoro, linda. Beijo. O que eu mais sinto falta de fazer quando não tinha filho? Nada, gente. O Kaique não me impede de fazer nada. Eu faço tudo tendo Kaique. Então eu não sinto falta de nada porque eu faço tudo. Tudo que eu quiser fazer eu vou fazer tendo filho, entendeu? Então não me impede de nada. A Marina C., underline, ela me perguntou, já chegou a se arrepender por alguma coisa que fez sem pensar? Manda beijo, te amo. Beijo, minha linda, eu também te amo. Ela também é do meu fã clube. Ela tem um fã clube meu também, que é o UFC Kate Castricini, eu acho que é isso. E sim, eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu faço as coisas, tipo, eu tô pensando e eu faço e se dane. Eu não penso nas coisas que eu vou fazer, então eu sempre me arrependo. Sempre não. Às vezes eu me arrependo das coisas que eu faço, mas eu sou assim mesmo, gente. Eu sou muito impulsiva. Passou aqui, fiz e acabou. Nossa, gente, eu tô suado, calor. A Malu Oliveira, ela me perguntou se eu ainda tenho... Ela perguntou assim, você ainda tem amigos da época de escola? Beijos, amo seus vídeos, a linda. Beijo, linda. Eu tenho sim amigos da época de escola e, assim, amigos até bem próximos. A Mayara e a Dayele, que eu amo essas duas. A gente tá sempre se vendo. Não tem a Camila, a Alessandra e a Josi também, que de vez em quando a gente se encontra. Então eu tenho amigos da época de escola, alguns muitos especiais. Outros que eu tenho contato também, então eu tenho sim. A Adriane Morena, ela perguntou assim... Oi, Kate, minha linda. Você começou a gravar vídeos ao mesmo tempo que algumas blogueiras, como Tassiane Alcoleia, Paloma Soares, entre outras. Algumas cresceram e estão famosonas e outras nem tanto. Como você lida com isso? Se acha famosa, manda beijo pra mim. Beijo, te adoro. Beijo, linda. Então, gente, eu acho que a Tassi cresceu mais que a gente. A gente não cresceu tanto porque a Tassi se dedicou muito mais a isso. Ela gravava muito mais vídeos. Ela se dedicou totalmente. Ela não teve um período que ela se afastou do canal, como eu e a Paloma. A Paloma se afastou por familiares e tudo mais. Eu me afastei por causa também de questões familiares, porque eu me separei do meu ex. Aí eu queria curtir a vida. A internet era ruim. E tudo isso que vocês já sabem, que eu já contei pra vocês. Então eu fiquei um ano de postar três vezes, três em três meses. E olha lá quando eu postava. Então, tudo isso contribuiu para que o meu canal não crescesse tanto. Ainda bem, eu e a Paz, a gente sempre conversa sobre isso, que ainda bem que a gente começou, voltou a tempo. A gente voltou na mesma época e a gente tem um crescimento bem parecido. Sozinha, se a gente está conseguindo chegar ao nosso objetivo, sem se aproveitar de ninguém, a gente está indo devagar, mas conquistando o nosso público, com o nosso carisma, com o nosso jeitinho, né? Eu não me considero famosa. Eu tenho 70 mil agora aqui no canal. E eu sou muito feliz por esses 70 mil inscritos, conquistados por mim mesma, com luta e tal. E a Paloma é a mesma coisa. Eu acho que se a gente fosse começar agora, a gente estava ferrada, ia ser muito mais difícil, porque tem muito mais blogueiras, é muito mais difícil hoje em dia do que na época que a gente começou. Eu acho que se a gente estivesse dedicado, a gente estaria num patamar alto também, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu, como eu lido com isso, eu lido naturalmente, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, cada um tem a sua hora de brilhar. A Vanessa Mota, ela perguntou, Oi, Kate, linda, não sou muito de comentar aqui, mas admiro muito a sua história de vida e como você é guerreira e amo seu filho. Muito linda você. Ah, obrigada, meu amor. Gostaria de saber se você segue alguma dieta e se continua malhando e manda beijos pra mim. Sua linda... Beijo, linda. Gente, esse é um assunto derrota. Não tô malhando, não tô fazendo dieta. A pessoa que até tentou voltar pra academia, eu falei, ah, vou fazer um gap, né, porque aí eu vou me animar, vou malhar mais... Mas não funcionou, gente. Funcionou só no começo e depois eu fui abandonando, abandonando e tem duas semanas que eu não vou. Duas, não, três semanas que eu não vou. Ou seja, três semanas sem exercício físico nenhum e sem dieta. Eu não consigo entender. Eu sou uma pessoa que era super viciada, super viciada, que ia sempre, que tava lá sempre. Hoje em dia tá tão largadinha assim, sabe? Mas eu quero muito voltar. Às vezes aqui eu tô me conversando da gente montar um cardápio ou começar a fazer uma dieta. E voltar pra academia. Eu preciso voltar porque eu quero voltar a ter meu corpo lindo que eu tinha antigamente. Entendeu? A Rê Rosa, ela perguntou, Kate, qual é o seu maior sonho? Manda beijo pra mim. Beijo. Eu tenho dois grandes sonhos, que o primeiro é me casar na igreja, aquela coisa linda, sabe? Como eu mando o figurino. E a segunda é conhecer Paris, que vocês sabem que eu amo. Gente, sou louca. Eu acho que quando eu tiver a dia, perto da torre de verdade, eu vou ter um infarto. A Ana Isabelle... Ana Isabelle, eu acho que é assim. Ela perguntou, uma vez em um vídeo, você... Em um vídeo falando sobre seu ex, você disse, me libertei. Se libertou de quê? Você sofria muito? E como era com isso, tendo um filho com ele? Gente, eu falei me libertei porque eu sofri muito, dois anos com traição e tudo mais. Então eu me libertei, sabe? Eu tive minha vida... Minha vida, né? Porque hoje eu tenho vida. Antigamente eu não tinha vida porque eu vivia trancada dentro de casa, cuidando de filho, de maridinho e nananã. E eu não tinha vida social, não tinha nada. Eu vivia muito trancada. E hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho vida. Hoje em dia eu saio. Hoje em dia eu tenho minha casa. Eu sou independente. Meu namorado é incrível comigo. Até agora eu não descobri nem uma traição, né? Porque, não sei, homem eu não confio. Não confio. Gente, depois do que eu passei, eu não confio em homem nenhum. Então eu não vou afirmar o que é o F.E. O que eu não sei. Eu não posso afirmar isso. Mas até então, temos três anos juntos. Vamos fazer três anos. E até então ele nunca demonstrou nada do tipo. Então eu acho que eu me libertei e hoje eu sou muito mais feliz. Ah, e como é que era lidar com isso tendo um filho com ele? No começo era muito difícil quando a gente era casada. Mas depois que a gente se separou, a gente virou amigo. A gente é amigo pra poder cuidar do Kaique, sabe? Eu acho que os pais não devem se odiar. Só porque se separou tem que se odiar. não ter uma aproximação boa por causa do filho, sabe? Eu acho isso ridículo. Os casais que terminam, tem filho e vivem em pé de guerra. Eu acho que quando se separa a gente tem que tentar se entender, a gente tem que ser amigo. Tudo em prol da criança. A criança tem que viver em um ambiente legal que tipo, Fernando quando ele quer pegar o Kaique, ele me liga, Kate. É Catherine que ele me chama, né? Posso pegar o Kaique hoje? Pode, vou ver. A gente conversa, a gente se dá super bem. Então hoje em dia é muito melhor pro Kaique. Mas na época ele sofreu muito porque ele via muitas brigas. Então ele tava ficando um pouquinho traumatizado. Aí depois foi passando, a gente foi conversando e tudo mais. Hoje em dia o Kaique é uma ótima criança, não tem problema nenhum. A Dani Silva, ela me perguntou assim, Oi, Kate, linda. Você ainda é fã da Bia do Boca Rosa? Porque antes você sempre falava dela e que amava assistir os vídeos dela e agora você não comenta mais nada sobre ela. Um beijo, sua linda. Te adoro, manda beijo pra mim. Beijo, linda. Sim, eu gosto muito dos vídeos da Bia. Eu assisto todos. Eu acho ela uma pessoa super incrível, super iluminada. O jeitinho dela, sabe? Aquele jeitinho assim carinhoso de agarrar a gente, de abraçar as suas leitoras. É muito fofo. E eu adoro a Bia. A Leida Andrade, ela me perguntou assim, Kate, como que você fez pra perder a barriga depois de ter tido filho? E manda beijo pra mim. Beijo, linda. Foi academia, foi alimentação, foi toda essa loucura que eu tive uma fase bem fitness na minha vida. E eu até demonstrei isso pra vocês em alguns vídeos. mostravam sempre treinos e tudo mais. Muitas meninas falam, Kate, me mostra os vídeos de treino, faz mais vídeos de treino. Gente, eu assim, eu sempre mostro pra vocês aquela vibe que eu tô, sabe? Quando eu tava na vibe de academia, por isso que tinha muitos treinos e tudo mais. Eu pretendo voltar e eu voltando com força, assim, eu ver que eu tô firmando na academia mesmo, aí eu volto a fazer os vídeos pra vocês de treino, de alimentação, de suplementação e tudo, tá bom? A Bia Monteiro Rosa perguntou, Kate, se você não fosse blogueira, qual profissão você escolheria ser? Manda beijo. Linda, adoro vocês, beijos pra todos aí. Beijo, linda. Gente, se eu não fosse blogueira, eu acho que eu seria designer gráfico ou web designer. Eu iria me informar nesses meios que é uma outra coisa que eu amo fazer. Hoje em dia não tanto, mas é assim, uma segunda opção, digamos assim. A Gi Fagundes, ela perguntou, perguntou se você pretende se mudar do Rio de Janeiro. Beijos. Beijo, linda. Não me pretendo mudar do Rio. Eu amo o Rio de Janeiro. Tem gente que fala, né, ah, mudar pra São Paulo é melhor, mas seria melhor profissionalmente, mas eu amo o Rio de Janeiro, gente. Eu amo, eu amo esse lugar, esse paraíso, porque o Rio de Janeiro é lindo. A Helena Andrade, ela perguntou, queria saber se você se dá bem com a sua sogra. Sim, super, gente, minha sogra é um amorzinho, é uma fofa e eu amo demais a minha sogra, eu imaginei que eu ia falar que eu amo uma sogra. Mas a vida surpreende a gente e eu amo demais a minha sogrinha. Então, gente, agora eu vou falar sobre um assunto que eu não queria falar sobre esse assunto, mas como eu considero e amo muito as minhas leitoras, sou sempre transparente o máximo com vocês, eu resolvi que eu devia uma explicação pra vocês, já que vocês estão com tanta curiosidade. Muitas meninas me perguntaram sobre o meu afastamento de uma certa blogueira e eu vim falar de uma vez por todas pra vocês que sim, a gente não se fala mais, a gente teve um desafeto e eu não tenho nenhum tipo de amizade com ela. Então, eu peço por favor que vocês não toquem mais nesse assunto comigo, não falem sobre essa pessoa comigo, porque eu não vou responder, tá, gente? Eu peço desculpa, mas no meu canal eu quero trazer coisas boas sempre, falar de coisas boas, eu quero trazer uma energia positiva como eu sempre falo pra vocês e eu não quero trazer coisas que me deixam triste, coisas que me... que me deixam pra baixo, sabe? Eu quero sempre trazer só coisas boas pra vocês. Eu espero que vocês me entendam, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um mega beijo a todas e agora eu vou gravar a segunda parte desse vídeo respondendo as perguntas que vocês fizeram lá no Facebook, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Bye! Tchau!